Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, primeiramente eu peço desculpas pra vocês, né, por causa do vídeo anterior, gente. Eu sem querer fiquei mexendo no microfone no início do vídeo e ai, deu tudo errado, galera. Atrapalhou o áudio, mas me desculpem, tá? Galera, no vídeo de hoje eu vou aprontar esse Brook Heavy que vocês gostam do caos. Então fica o bebê, vai chegar pra fazer o caos. Que hoje, gente, eu vou acampar escondida na casa das pessoas. Inclusive, teve gente que já até colocou a casa das mansões, que é a casa nova que eu mostrei em um outro vídeo aqui no canal. E eu vou acampar escondida. Tem uma menina me seguindo. Feliz Natal, obrigada, 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 fofa, só que eu não posso falar nada agora. Então, muito obrigada. Deixa eu agradecer ela aqui. Obrigada, saudação. Nem sei o que eu tô fazendo na vida. Mas, gente, seguinte. Eu vou acampar escondida na casa das pessoas, vocês vão acompanhar tudo. Meu Deus, vai ser caótico. Inclusive, eu vou acampar até naquela mansão ali. Eu acho que vai dar B.O., gente. Acho que eu vou ser banida. O que vocês acham? Porque eu tenho quase certeza. E, gente, já que a gente tá no clima natalino, vou colocar a look da tal. Então, antes de tudo, gente, eu falei pra vocês se inscrever no canal? Não lembro agora. Mas se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha pra todo mundo. E bora fazer o desafio de 5 segundos, galera. Você tem que correr e deixar 5... 5 segundos. Tem que deixar o like em 5 segundos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem aí conseguiu deixar o like? Você, youtuber? Meu Deus do céu. Eu acho que me reconheceram. Deixa eu fazer aqui sim. Eu só não posso falar nada. Ai, gente, eu sou youtuber. Sim, eu sou. Eu conheço seu canal. Obrigada. Obrigada. Eu fui sequestrada aqui, né, gente? Obrigada. Que fofa, gente. Vamos encontrar vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Ai, ela conhece meu canal. Que fofinho. Meu Deus. É muito legal o seu canal. Obrigada, linda. Obrigada, Xuxu. Gente, muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Bora, então, fazer isso de invadir a casa das pessoas e acampar. Eu vou colocar um lookzinho aqui. Que a gente vai invadir a casa das pessoas. Meu Deus. A Vico, baby, caiu. A Vico, porque alguém colocou uma casa. Que susto. Eu falei, Jesus. Agora pronto. Cai do mapa, né? Vamos colocar um look natalino? Eu quero um look natalino. Mas eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. Uma vibe mais Papai Noel. Uma vibe mais assim. Gente, eu quero muito invadir a casa. Gente, para de me sequestrar, gente. Para de me sequestrar, gente. Está me sequestrando aqui? Sequestrão, não. Estou colocando um lookzinho aqui que eu vou acampar na casa das pessoas, né? Então, eu tenho que colocar um look mais confortável. Tá bom esse aqui. Vamos colocar um cabelito lindo. Um cabelito de princesa. Vamos colocar esse daqui? Eu quero colocar esse daqui. Ah, gente. Eu não quero continuar com o fone. Porque o fone, né? Não faz sentido aqui. Vamos colocar alguma coisa de Natal, né? Para combinar. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa. Ai, Jesus. Tem poder. Vamos lá, gente. Ai, que fofo. Eu gostei. Achei fofo. Mas eu queria outro. Queria outro. Deixa eu ver esse daqui. Ai, fofinho também. Olha, tem muita variedade. Nossa, esse chifre aqui, pelo amor de Deus. Aqui, vamos deixar esse negocinho aqui. Gente, e eu quero trazer a borboleta maluca mais vezes. Então, já coloquem ideias aí da borboleta maluca. Para a gente fazer o vídeo aqui ficar top demais. E, gente, muita gente me pede amizade. Felizmente, eu não consigo aceitar todo mundo. E também pelo fato que está travando. Porque eu tenho, gente, eu tenho mais de 5 mil pedidos. Não é brincadeira. Estou falando sério. Tem mais de 5 mil pedidos. E aí, eu não consigo aceitar. Entendeu? Fica desse jeito. Então, galera, vamos logo para a gente fazer esse desafio. Depois eu dou mais uma atenção aqui para... Acho que é a Lala... Acho que é assim. Vou falar com ela depois, gente. Enquanto isso... O que eu vou falar? Vamos pegar aqui os negócios para a gente invadir as casas e dormir nas casas, né, gente? Que a gente vai dormir. Deixa eu falar com ela aqui. Estou sim, chuchu. Estou sim. Chuchu. Estou sim, chuchu. Estou gravando agora. Estou na área. Ó, gente, eu vou pegar a barraca porque a gente vai acampar na casa da pessoa. Então, eu vou pegar um binóculo, isso aqui, isso aqui. A gente vai fazer um acampamento, né, gente? Um acampamento do século aqui. Então, cadê a barraca? Cadê a barraca, Lec? Eu não estou achando a barraca. Ó, gente, será que a barraca saiu? Ah, eu não acredito. Como é que eu vou acampar sem barraca? Gente, eu juro, eu não estou vendo a barraca. Não acredito. Será que a barraca veio para cá? Será que a barraca está aqui? A barraca veio para cá, galera. Do cowboy. Tá bom, vamos lá. A primeira casa que a gente já vai, vai ser aquela dali, né, das mansões. Quero nem saber, porque o baby vai chegar chegando. Ai, eu vou chegar chegando. Vamos lá, que a gente vai dormir na casa deles. Meu Deus do céu, isso vai dar um B.O. Vai dar problema. Vocês sabem que vai dar problema, né? Eu acho que vai dar B.O. Ó, gente, a menininha que conhece o meu canal está ali, inclusive. Tem muita gente na casa. Será que o pessoal vai achar ruim? Eu não sei. Vou acampar aqui mesmo, né? Acho que aqui é um lugar bom. Isso, bem aconchegante. Gente, ó, vou colocar até penteadeira aqui, ó. Não me incomoda. Ih, não consegui colocar. Tá bom, agora eu vou colocar a barraquita. Aqui, boa. Eu quero acesso em tudo, né, gente? Ah, não, essa cama eu não gostei. Vamos colocar outra. Não, eu também não gostei. Queria uma rosa. Eu quero uma cama rosa. Eu quero a cama... Eu nem sei de quem que é a casa. Ai, vai ficar essa aqui mesmo. Ó, tem até lanterninha. Tô fazendo acampamento aqui na casa da pessoa. E é pra ser acampamento escondido, né? A ideia é acampamento escondido. Só que assim, essa casa é toda aberta. Não tem como ficar totalmente escondido, né? É, eu vou querer comer alguma coisa. Não sei nem de quem é a casa, gente. Eu quero comer. Tô com fome, sabe? Alguém fez alguma coisa? Tô com fome. É, cadê a comida da casa, gente? Eu estou invadindo a casa aqui. Eu não sei de quem é a casa, mas a pessoa deixou tudo aberto. Gente, eu acho que é desse menino. Vou falar olá. Ele tá me dando oi. Eu acho que é o dono da casa, gente. Olá! Pelo amor de Deus, gente. Será que ele vai me banir? Posso pegar pizza? Vou perguntar se eu posso pegar pizza. Eu tô acampando escondida, né? Mas, na teoria, acho que todo mundo tá me vendo. Tá todo mundo me vendo. Pode. Obrigada. Gente, muito fofo. Simpático. Só que assim, eu preciso de pizza aqui, ó. Abre aqui pra tia. Abre aqui. Obrigada! Obrigada, fofo! É só que eu não consigo pegar, né? Eu não consigo pegar. Não consigo pegar. E vai me dar pizza? Ai, gente. Não acredito. Muito fofo. Obrigada. Tô acampando na casa. Acho que é desse menino, gente. A casa é dele. A casa é dele. Meu Deus do céu. Eu aqui, acampando aqui de boas. Vamos sentar aqui no chão. No chão é ótimo. Você pode ser minha tia? Ai, gente. Eu quero ser tia, não. Eu sou nova ainda pra ser tia. Brincadeira. É que agora eu vou acampar aqui, né, gente? Tô acampando aqui na casa do moço. E a situação, gente. A situação. Eu tô aqui plena. Na casa da pessoa. Com a barraca acampada e tudo. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo da minha vida, meu pai? Meu Deus do céu. Eu vou dar uma deitada aqui, tá, galera? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Meu Deus, Cleusa. Eu tava sentada e deu bug. Gente, eu vou tá saindo já. Porque eu não consegui, eu não consegui ficar... Meu Deus, o que é isso? Me sequestrar aqui? Moça! Meu Deus. Gente, ó. Eu peço desculpas pelo incômodo. Tá? Eu já estou me retirando. Estou tirando tudo. Tá bom? Fica na paz. Eu vou invadir outra casa porque eu tenho que me esconder, né? Tenho que fazer acampamento escondido. E todo mundo tá me vendo. Deixa eu ver aqui na casa de outra pessoa. Tô vendo se eu acho aqui, né? Se tem gente nas casas, o povo tudo evapouro. Aqui, ó. A casa da Vanessa. Será que tem gente? Tô batendo aqui, né? Mentira, eu não posso bater na porta, né, gente? Ela tá em casa. O carro dela tá em casa. Ai, eu vou ter que invadir. Vanessinha, desculpa. Vicolina Babeson vai invadir sua house para dormir. Porque eu estou com sono. Tá? O que é isso? Por que eu não tô conseguindo entrar? Ah, que susto. Vamos lá que a gente vai fazer um acampamento aqui sem ninguém ver. Ah! Deu ruim. Tem gente ali. Deu ruim, gente. Tem gente ali em cima. Eu acho... Não sei se é o dono da casa, mas enfim. Eu tô aqui escondida. Gente, ele tá ali em cima, ó. Vou pegar o binóculo pra gente ver. Olha lá, galera. Olha lá, ó. Ai, eu tô sentando aqui no sofá. Ai, Jesus tem poder, gente. Olha o B.O. que eu tô arrumando pra minha vida. A gente vai ter que ir. Vou ter que passar por ele. Ele tá travado. Meu Deus, ele tá fazendo o que que eu não sei? Gente, tem uma árvore de Natal aqui no quarto. Que fofo. Vou escolher o quarto, né? Jesus tem poder. O que que é aquilo? O que que é isso? O que que é isso, gente? Misericórdia. Não tô entendendo. Jesus tem poder. Gente, eu vou ser banida da casa. Vou acampar aqui, ó. Você viu? Viu o quê? Não tô vendo nada, moço. Moço, eu não tô vendo nada. Ó, tô fazendo meu acampamento humilde aqui. Tá? Não vi nada. Tô aqui de boa, gente. Ó, fazendo meu acampamentinho. Tô de boa. Tô light. Aqui, ó. Aqui vai ser minha house. Minha casa. Vamos lá. Cadê? Vamos colocar outras coisas aqui. Colocar um negócio desse aqui, né? Deixa eu ver. Vou colocar um desse aqui. Ah, legal, ó. Eu quero... Ah, ó. Tô fazendo até churrasco aqui na casa da pessoa. Gostei dessa função. Porque dá pra fazer muita coisa. Cadê os marshmallows? Eu quero marshmallows. Cadê o marshmallows? Tô acampando mesmo, gente. Na casa da pessoa e boa. Ó, tô aqui, ó. De boas. De boas. De boas. Fazendo meu marshmallow. Tá? Tranquilex. De boa. Que eu na casa da pessoa... Eu não sei nem se as pessoas vão ver ou não. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui... É, assim não deu certo. Ó, tô aqui fazendo meu marshmallow com carninha. Tô acampando mesmo na casa da pessoa. E boa. Vamos ver se eu acho outra coisa pra eu colocar aqui pro acampamento. Ah, luzes, né, gente? Acho que vai dar todo um charme. Meu pai do céu. Tira esse trem. Ficou feio demais. Pelo amor de Deus. Ó, vou colocar uma plaquinha aqui que não pode entrar, tá? Essa parte aqui é minha. Tá bom? Ih, gente, fiz linguiça. Deixa eu tirar esse trem daqui. Ó, vou colocar... Vou colocar o... Ah, isso aqui, ó. Perfeito. Ninguém pode entrar. Minha house. Mores, minha house, ó. Fiz o acampamento de milhões aqui. Ai, peguei fogo. Tô pegando fogo. Ai, eu vim fazer alguma coisa. Gente, eu tô pegando fogo. Meu Deus. Gente, vocês viram? Eu não sabia que se eu ia entrar no fogo, eu pegava fogo. Meu Deus, eu fiquei desesperada. Ninguém nem tinha um pra mim. O menino me viu, mas ele não é o dono. Então, de boa. De boa. Ó, tamo light. Tamo tranquilo. Ó, gente. Não deu em nada. Vamos pra outra casa. Tô achando essa aqui tão blé. Tão sem graça. Ninguém veio, né? Tretar comigo. Ninguém veio falar nada. Eu querendo uma maior confusão. Não tô achando. Cadê? Vamos ver. Tá nevando, né, gente? Acho que por causa do negócio de Natal, ficou muito comum a questão de neve, né? Gente, cadê a galera do cowboy? Ai, gente. A galera não tá manifestando. Vamos descer aqui. Vamos embora, galera. Essa casa aqui não tá dando mais pra gente. Não tá boa. Tô tentando acampar escondido na casa das pessoas. Tá difícil. Ô, gente. Por que eu não consigo sair dessa linguita? Ai, que raiva eu sou. Vamos molhar essas casas aqui, gente? Se não, se não é isso, né? Mas o nosso acampamento tá ali na outra casa. É o que teve. Eu vou invadir essas casas aqui, gente. Pra ver, né, o que a gente acha. Ó, tô indo nessa casa aqui. Tem uma menina ali. Tem uma menina ali. Ai, gente. Eu vou acampar? Vou acampar lá no quarto dela. Moça, desculpa. Ó, vou colocar inclusive. Ela tirou a casa. Não acredito. Vou ter que ir pra outra casa. Só porque eu tava indo mal bem, né? Vamos lá, né? Vou ter que invadir outra casa aqui. Ai, gente. Por que eu tô com dificuldade tão grande assim pra invadir as casas? Eu, hein? Vamos ver se tem alguém. Nem sei se tem alguém na área, galera. Eu já vou chegando, chegando, assim. Ah! Tem gente ali. Tem gente ali no quarto, ó. Tem... Ah! Tem gente. Tem gente. Tem gente. Eu tenho que acampar escondida. Vou acampar aqui na garagem. É mais de boa, mais tranquilo. Eu acho que não vai ser tão problema. Vamos colocar aqui a barraca. Meu Deus do céu. A barraca lá do outro lado, Cleusa. No meio do carro aqui. Meu Deus do céu, gente. O B.O. Que vai dar isso aqui. Não tá escrito. Gente, que problemão. Pelo amor de Deus. Eu colocando aqui, ó. Ai, não tá poder... Ai, porque o resto das coisas... Tá tudo lá. Ficou tudo lá no outro negócio, gente. Na outra casa. Aí, agora eu não consigo mais colocar. Olha lá. Agora não tem como eu acampar. Não tem como fazer nada. Vou ter que colocar só a caminha aqui. Boa. Ai, meu pai do céu. A humilhação. Meu Deus do céu. O que foi isso? Que cama é essa? Aí, tá bom. Ficou bom. Ó, tô aqui de boa. Ah, cadê o carro do homem? Esse carro aqui tá me atrapalhando. É, não. Vai ter que jogar o carro aqui pros lados. Eu não sei dirigir, não, gente. Deu ruim. Ó, chuchei o carro do carro. Ó, fica o baby. Tá bofa. Ó, segura. Coloquei o carro ali do lado. De boas. Vou ficar aqui comendo a minha pizzinha. Né? Que aqui a gente é assim mesmo. Aqui nós é assim mesmo. E boa. Tranquilo. Comendo minha pizza. Gente, acumpei bem na casa das pessoas. Acho que foi muito bom o resultado. Né? Deu bom, deu bom. E é isso. Eu achei legal, galera. Foi bom. O povo aqui tá lá pra cima. Tá uma barraca aqui no meio do caminho. Mas não tem problema não, gente. Espero que vocês tenham se divertido aqui com o vídeo de hoje. Porque eu ri demais. Então, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha pra todo mundo. Ativa o sininho. Tá bom, gente? É isso. Um mega beijo, então, da Vico Baby pra vocês. Eu queria colocar mais coisa. Mas eu não tô conseguindo colocar mais coisa. Olha lá. Pelo amor de Deus, Vico Babies. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijinhos, da Vico. E fui!